Música Olhem a loucura! Galera, presta atenção Nessas gororovas aqui Gente, eu perguntei pro Kari o que ele gostava mais das gororovas Eu mostrei pra vocês Ele disse que gosta de tudo Do escorpião, da minhoca, da aranha Bailando 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 Gente, ele vai comer Ele vai comer Ele vai comer O que é? Você pode me dizer qual é o seu favorito de novo? Eu disse Eu disse Oh meu Deus Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei Mas com o pior que ele Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei Que bom Meio salgadinho Parece um chips Eu tomei Eu tomei Eu tomei Hummm Parece um salgadinho Eu tomei Olha a prova, olha a prova Olha a prova Ai que louco Nada, ta ruim Muito ruim É amor Vai provar agora? É amor Vai provar agora? Vai provar agora? Não Toquinho Gente, agora ele vai comer uma minhaoquinha Cadê Leandro? É? Eu nem sei o que que é isso Mas vou comer Uma lava de alguma coisa É saboroso, certo? É saboroso É saboroso, certo? Eu te contei É saboroso Você comprou toda a baga para isso? Sim Tenho cuidado Oh meu Deus Você quer provar? Não, obrigado Eu estou bem Experimente esse Oh, obrigado Esse é gostoso É maravilhoso É, não é? É, não é?